O público é de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito contra o prefeito Celso Pita. Ele poderá recorrer, mas deve deixar o cargo imediatamente. Nós vamos agora com o repórter Brito Júnior, à frente da Prefeitura de São Paulo, para saber como está o clima por lá. Brito? Assim que essa informação foi confirmada, houve uma intensa movimentação aqui na Prefeitura. A Guarda Civil Metropolitana chegou a fechar os portões aqui que circundam o Palácio das Indústrias, o que acontece geralmente quando o prefeito está de saída para atrapalhar um pouco o trabalho da imprensa que está tentando ouvir as suas declarações. Mas essa informação ainda não foi confirmada e nem mesmo até agora foi divulgada alguma nota oficial, algum comunicado da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Mas há uma intensa movimentação nos bastidores aqui do Palácio das Indústrias. Carla? Bom, repetindo, a Justiça concedeu a liminar que ordena o imediato afastamento do prefeito Celso Pita do cargo. E quem deverá assumir é o vice-prefeito Regis de Oliveira. Mais informações a qualquer momento.